Aplausos 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 Tchau. Amém. 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 Các bạn có thể cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong bài hôm nay. O que é isso? Andação fãs no momento Tem que agradar sabermos E ae com outros Em toda a noite Em toda a noite Em toda a noite Um, o que eu não sei E ae com muitos E ae com todos E ae com vocês E ae com muitos E ae com todos E ae com os O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?